Fala do nome do livro, Rafael. O livro se chama Dos que vão morrer aos mortos, que na realidade é uma tradução livre da inscrição do pórtico do cemitério do Bonfim. Então, todo mundo que já foi ali no cemitério do Bonfim tem aquele pórtico e na entrada tem uma expressão em latim que a gente não dá muita bola, acha que está lá escrito Casa dos Mortos, alguma coisa assim. Eu não sei falar latim, tá, gente? Então, provavelmente a minha pronúncia está equivocada, mas lá está escrito Morituri Mortuis, que depois eu fui descobrir lendo, né? Sobre outras coisas, nos livros do Pedro Nava, o que significa isso? Dos que vão morrer, uma homenagem aos mortos. Eu acho muito simbólico, porque a gente pensa assim, os que construíram o cemitério estão prestando uma homenagem aos mortos e aqueles que construíram o cemitério, na realidade, já estão lá há muitos anos, né? Porque essa história toda tem 120 anos. Eu resolvi usar isso para servir de nome, né? Para o romance, que é meu primeiro romance. Que legal! Então, conta para a gente, né, como é que é essa história? É um romance que fala de luto, né? Como indica pela escolha do nome, né? Fala de luto, de morte, de passagem do tempo, mas também de amadurecimento, de crescimento, né? Porque lidar com o luto é também uma forma, né? Que todo mundo vai passar por isso e a gente cresce nela, né? Então, o livro, ele tem um personagem principal que se chama Rafael, que é o narrador, e tem uma mãe que se chama Laura, né? Que essa mãe, logo no começo do livro, não é spoiler, ela morre, né? Já logo nas primeiras linhas. Eu sou o Rafael, minha mãe era, de fato, uma Laura, já faleceu há 13 anos. O livro, então, ele tem muita coisa de ficção, que se baseia na vida real, mas é uma ficção, né? Então, assim, eu peguei partes da minha história para tentar transformar numa coisa bonita e fazer um livro de ficção, assim, de ser também uma homenagem. A morte da minha mãe, que já se faz aí, né? Que tem 13 anos, que deixou saudade, né? E me deixou uma série de outras coisas também que eu coloquei no livro, assim, de alguma maneira, né? Legal. Você queria falar, Chico? E o livro se passa por Belo Horizonte, né? Assim, o que a gente espera? Porque Belo Horizonte tem muita história. Exatamente, né? O que você fala um pouco? Assim, eu sou apaixonado pela cidade, né? Moro aqui, sou daqui, né? E sempre gostei muito de literatura que se passa em BH. E a gente tem muita coisa, né? Desde o da Furacão, que talvez seja o mais lembrado, ao Fernando Sabino, com o Encontro Marcado, o Grande Mentecato. Lá na construção da cidade, teve um livro chamado A Capital. Na época que a cidade estava sendo construída, que foi o primeiro romance do Avelino Foscos passando aqui. Então, eu queria um livro que se passasse em BH, e eu acho que isso tem a ver com o luto também, né? O Gabriel Garcia Marques, o escritor colombiano, tem uma frase que diz assim, ninguém é de um lugar antes de ter uma pessoa enterrada nesse lugar, né? Ou então, uma variação da mesma frase, que é, só diz que não tem raízes quem não enterrou ninguém num pedaço de chão, né? E, recentemente, eu li um outro livro que fala muito sobre isso também, de como que o ser humano, no momento em que ele deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, uma das características é justo construir um cemitério, né? Pra você deixar seus mortos estar por perto deles, né? Então, essa ligação do luto, da morte, da passagem do tempo, dos nossos antepassados e do cemitério, ela está muito ligada à ideia da terra, né? Por isso que eu quis que Belo Horizonte fosse tão presente no livro, não só como um lugar, um cenário das histórias, da história, mas como um personagem mesmo. Porque a cidade é o somatório de todos nós, né? A mãe do personagem viveu nessa cidade, deixou histórias, o personagem tem histórias nessa cidade, assim como eu tenho, né? Assim como todos nós temos. Então, por isso que foi tão importante pra mim colocar BH no livro. E tem muita coisa de BH no livro, né? De várias formas diferentes. Centro, Praça da Liberdade, Floresta, Lagoa da Pampulha, tem muita coisa lá. A gente tem poucos livros, né? Que falam de Belo Horizonte. Engraçado isso, né? Que falam de Belo Horizonte, não. Que tem Belo Horizonte como cenário, né? A gente tem muita poesia, né? Por causa do Drummond, da Enriqueta Lisboa. Mas tem alguns romances, sim, sabe? Eu acho que é aquela coisa de literatura, que é difícil, né? Porque tem que procurar, tem que achar. Às vezes o livro não tem mais uma edição há muito tempo. É verdade. Isso acontece muito. Mas acaba que Ilda Furacão e Enquanto Marcado são os dois que, vamos dizer assim, que sobreviveram com mais vigor, né? É muito fácil de achar eles, a gente lê de alguma forma. E acho que a coisa da televisão também, no caso da Ilda Furacão... Exatamente. Fortalece isso, né? É. Dá uma visibilidade, né? Com certeza. Enquanto Marcado, esse ano, inclusive, eu estava vendo, por conta do centenário do Fernando Sabino, aumentou a procura, inclusive, pelo Enquanto Marcado. Até porque ele teve visibilidade novamente, né? Exatamente. E as pessoas ficaram curiosas. Mas eu estou aqui falando, você está falando aí sobre esse livro, sobre morte, né? Tratando sobre o luto e tudo. A gente, na sociedade ocidental, né? A gente lida muito mal com a morte, né? Por mais que a gente fale que... Por mais que a gente saiba, é um clichê, né? É, de fato, o final de todos nós. É a única certeza que a gente tem na vida, né? Talvez menos aquele outro lá que pagou não sei quantos milhões, né? Para voltar. Talvez ele consiga, sei lá, né? Tomando hidrogênio, não sei, talvez ele consiga um desses bilionários aí. Rejuvenescendo. Rejuvenescendo, né? Mas, teoricamente, né? A gente sabe que todos nós partiremos um dia, que os nossos partirão algum dia. Mas cada vez que eu vejo que tem uma... Sem pressa, né? Sem pressa. Sem pressa. Não precisa ser amanhã, né, Fernanda? Não, não precisa. Mas cada vez que eu vejo algum livro, ou literatura, ou podcast, ou página no Instagram, tratando sobre isso de uma forma mais... Não leve, mas... Natural, né? Porque não é um tema leve, mas é um tema... Mas tem que ter que ser corriqueiro, né? Não tratar como um tabu, né? Não tratar como um tabu, eu acho que é um grande, inclusive, serviço para as pessoas, sabe assim? Ah, não, com certeza, né? Tratar a morte como vida, né? História, isso é tão legal. Tem a Lagum aqui de BH, tem uma música que chama Último Dia, e é uma música que celebra, tipo assim, quer viver, quer curtir, e assim, é... Mas ainda é um tabu. A morte não pode ser um tabu, né? Mas ela é. E a gente entender que o luto faz parte da vida, né? E todo mundo vai sentir, e que pessoas sentem de forma completamente diferente, né? Cada luto é um só, e ao mesmo tempo ele é múltiplo, quando a gente perde uma pessoa, a gente quase nunca está perdendo só aquela pessoa, você está perdendo toda uma teia de relações junto, toda uma história. Então, assim, é uma coisa que a gente vai passar, né? E é preciso falar para que a gente entenda também o sofrimento da pessoa que está em luto, que é aquela coisa do velório, né? Muita gente fala assim, ah, eu não vou em velório porque eu não gosto. Gente, ninguém gosta de ir em velório. Isso aí não existe, né? A gente vai para consolar a pessoa que perdeu alguém. Só que todo mundo fica meio assim, como que eu vou consolar? Não sabe como agir, né? E na realidade é muito difícil mesmo, porque não tem nada que você vai falar que vai ajudar alguém. Consolar, né? Não tem como. É só chegar lá, dar um abraço, né? E é isso. Às vezes é um abraço, né? Exatamente. E eu acho que essa que é a importância de a gente falar sobre isso, entender que é isso, a pessoa está sofrendo, mas estamos aqui, tentando ajudar de alguma forma, nem que seja com a presença. Você trouxe elementos da sua história, da sua vivência, você colocou a sua mãe nessa história. Foi tranquilo lidar com isso, Rafael? Não foi muito difícil, eu acho que assim, são 13 anos da partida dela, hoje é tranquilo para mim, mas é muita terapia, muita vivência, né? Mas a minha mãe morreu de uma forma que até hoje ela é muito complicada para mim, porque foi, assim, para toda a minha família, né? Porque foi uma coisa inesperada, ela tinha 47 anos, né? Ela é muito jovem, eu tinha 24, eu estava viajando e recebi uma ligação falando que ela tinha morrido de uma forma estranha, assim, né? Foi encontrada atropelada na beira de uma estrada, né? E a gente nunca soube exatamente o que aconteceu com ela, né? E aí vai trazendo toda essa carga, tá? Dúvidas, né? Dúvidas, né? Tremendas, do tipo, foi suicídio, que é outro tema tabu, né? Também muito tabu, muito. E a gente tende a achar que, se foi suicídio, então, né? Por que a pessoa fez isso? Não entende que tem uma outra doença, tem uma doença aí, né? Uma questão que precisava de um acolhimento, e que não aconteceu. Ou, no caso dela, que eu nem tenho certeza se foi, que pode ter sido alguma outra coisa, um acidente, um assassinato, uma resposta que eu e minha família, nós não temos. E eu nunca vou ter, né? Eu sei disso que eu nunca vou ter, e eu tô em paz com isso. E aí a minha forma de tentar, de alguma forma, prestar uma homenagem, foi escrever esse livro, né? Que funcionou como exorcismo pra mim também, porque eu me libertei de muita coisa, coloquei muita coisa no papel ali, que doeu em mim, medos que eu tive, né? E que tão lá, de alguma forma, representados, né? E serviu como uma homenagem pra minha mãe também, porque minha mãe, ela era jornalista, ela sonhava em ser escritora, não conseguiu, mas ela deixou muita coisa escrita, muito bilhetinho, que eu usei, assim, frases, né? Aleatórias, desconexas, pra um pedacinho dela lá, em cartas que eu atribuía à mãe personagem, né? Então, de alguma forma, eu sinto que ela escreveu comigo, mesmo que eu tenha, obviamente, adaptado, não são as cartas dela, não, né? Mas o estilo dela tá lá, e isso eu acho que foi muito importante pra mim também, né? Que legal. E que provavelmente pode ajudar muitas pessoas também, que tão passando por processos de luto e de dúvidas e de... Porque a literatura também é isso, né, Rafael? Exatamente. É também pra te exorcizar várias coisas, tanto pra quem lê, quanto pra quem escreve, né? E eu acho que o grande barato da literatura, eu que sou uma entusiasta, já tô aqui, já pensando que eu quero comprar esse livro, que eu quero ler. Eu tô curiosíssima. Eu que perdi um pai também, já há alguns anos. Eu acho bacana, assim, você ter... A gente vai exorcizando juntos, né? Vai exorcizando juntos. Isso foi uma coisa que eu ouvi muito, sabe? Porque há dois meses quando a gente tava na pré-venda, agora tá o lançamento do livro, né? Pela editora Urutal, mas quando tava na pré-venda, eu coloquei aí no Twitter, e, gente, eu tinha... Antigo Twitter, né? Eu tinha 500 seguidores lá no Twitter, não esperava nada demais e, de repente, o negócio atingiu mais de um milhão de pessoas. Foi uma coisa, assim, gigante. É exponencial, né? E todo mundo que chegava falava assim, eu vou comprar porque eu também já perdi alguém, eu também já passei por isso, eu me identifico e eu acho que eu... Vou me identificar com a sua dor, vou me sentir acolhido. É isso aí. E, de repente, eu passei a receber, assim, dezenas, centenas de mensagens de pessoas dizendo isso e, poxa, toca demais, né? E é uma corrente maravilhosa, né? De acolhimento, de um lado e do outro, né? De quem lê e para quem escreve. É uma troca incrível, né? E proporcionado pela literatura, eu acho isso maravilhoso. Exato. Exato.